Se tem folha também no litoral norte do estado, Balneário Camboriú tem uma das festas de carnaval mais procuradas de Santa Catarina. Então vamos ao vivo até Itajaí, onde está a repórter Juliana Sene, que tem mais informações. Juliana, muito bom dia pra você. Qual é a expectativa de público pro carnaval desse ano em Balneário? Olá, Rodrigo. Bom dia pra todos. Olha, a expectativa é muito grande, principalmente pro carnaval em Navegantes, que é o maior bloco de sujos do país, com mais de 200 mil pessoas. Mas a gente vai passar agora a programação, começando por Balneário Camboriú, que é uma cidade que recebe muitos turistas nesse período. Hoje já tem festa a partir das 6 horas da tarde, com a banda Cirina Lata, que se apresenta na Avenida Atlântica. E no sábado, domingo e segunda-feira também tem programação com desfiles na Avenida Atlântica, blocos e escolas de samba. Foi também montado um palco cultural na Praça Almirante Tamandaré, que vai receber os grupos musicais até terça-feira. E não para por aí, porque na segunda-feira tem o maior bloco de sujos da cidade, que é o Inimigos da Segunda. Esse bloco deve sair aí por volta das 11 horas da noite, na Avenida Atlântica, com concentração perto da praça também. E pra quem gosta, na terça-feira tem ainda o DJ Folia, na Barra Sul, a partir das 10 horas da noite. E a programação por aqui começa também em Itajaí, que vai se concentrar no mercado público. Começa hoje também com rodas de samba, chorinho. E também a programação é de graça, a partir das 7 horas da noite. Vale a pena conferir. No sábado, as atrações, elas começam a partir do meio-dia. E na cidade de Navegantes, que recebe aí mais de 200 mil pessoas, né? Uma grande expectativa de público, vão ser cinco dias de folia. Começa hoje, às 4 e meia da tarde, com o enterro da tristeza, em frente à Praça do Ferribolt. Todos estão convidados a participar. No sábado, tem trio elétrico na Avenida Beira Mar e também no bairro Gravatá. A partir das 9 horas da noite, domingo tem desfiles de bloco de animação às 4 horas da tarde. E na segunda-feira, tem um momento mais esperado, que é o Naveguei, o maior bloco de sujos do sul do Brasil, que recebeu no ano passado 130 mil foliões. E a concentração vai ser às 3 horas da tarde, na Avenida Beira Mar. Então, tem muita festa por aqui. A programação é bastante extensa. Vale a pena conferir. Voltamos com vocês aí no estúdio.